Gente, eu não era para fazer blog hoje. Não era mesmo. Mas depois disse-me assim, por que não mostrar a realidade no momento? Depois eu pensei, isto é muita vergonha. Mas depois eu disse, esta é a realidade, certo? Bem papel higiênico. Hoje eu fui rápido roubar uma bicicleta ou chave e nós tentamos ir procurar. Assim, se alguém tirou de lá e meteu de um canto que eu ia fazer as minhas unhas hoje, não fui, fui procurar a bicicleta, não encontrei. E deixei o Roque rápido em casa. E vim papel, não é só aqui. E ele tirou para ele uns 5 rolos de papel e espalhou por toda a casa, com a fúria toda dele. Então agora, eu estive aqui a fazer receitas para o canal, ele trouxe tudo para aqui. Estive a fazer aqui umas receitinhas para o canal e a minha casa está assim. E agora vou pôr-me mãos à obra, arrumarem este caos todo, por todo o meu sítio. E finalmente vou descansar, que eu hoje estou a morrer. Por isso, vamos limpar. Gente, vou começar aqui a fazer... Vou lavar a minha abóbora. Porque vou fazer a sopa de abóbora. Eu amo a sopa de abóbora, tá? Mesmo, amo mesmo. Gosto muito. Então, tenho toda a minha louça puja tudo na máquina. Devia ter uma faca maior. Vou buscar aqui. E vou fazer uma sopinha rápida. Susana, e estas horas, sim, estas horas, tenho que ir à máquina e tenho que fazer tudo. Só vou, simplesmente, tirar aqui as minhas bovidas da abóbora. E hoje, antes de ir para a cama, tenho que tirar estas unhas. Porque eu juro-vos, que às vezes dá uma mocada. Porque tenho umas unhas maiores, outras mais pequenas. E não estou a ter tempo de ir compô-las. Então, vai ficar mesmo assim, tá? Vou só tirar esta parte aqui. Esta parte aqui. E eu vou fazer com casca e tudo, como falo com os suíços. Vou ligar aqui o fogão. Tenho que o assaborar. Mas isso é normal. Está bem a assaborar. E agora vou ligar aqui, porque não posso ter as mãos molhadas. Que eu juro-vos que isto ainda não funciona como eu quero. Mas, com um bocadinho de paciência, já foi. Agora, já tenho aqui a metávula de abóbora partida. E vou dar isto ao lixo. Porque assim, enquanto acabo de fazer estas coisas, eu tenho que limpar o chão, porque está um caos. Eu tenho que limpar o chão. Partido aqui, isto aqui bem fininho. Está aí com o gochão. Então, por isto mais, para baixo. Vou pular aqui a verdura. Que caiu. Vou pular aqui dentro. Eu também não fazia a minha sopa com a casca. Depois, houve uma senhora que eu trabalho. E ela disse-me, Susana, botas melhor da abóbora fora, que é a casca. Então, credo. Sério? Sério. A partir de hoje, eu vou meter casca em tudo. Vou tirar aqui duas cenouras. Duas cenouritas. Neste caso, não vou pôr uma, porque ela é muito grande. Vou preparar aqui a minha sopinha. Em 40 minutos, ela está pronta. E assim, já tenho o começo feito. Para hoje e para amanhã. Pelo menos, soupe, eu gosto. E como eu quero usar, primeiro, tudo o que tenho aqui em casa, antes de começar, agora estou nesta mania de tenho coisas em casa, gasto. Então, hoje é que eu vou comprar mais, tá? Não vou comprar mais para visitar na cozinha, porque não vale a pena. Então, agora estou nesta. Agora vou partir aqui. Aqui a minha. Cenourita. E vou meter duas batedinhas. Vou deixar aqui de ferver. Depois passo a varinha, já está. É uma sopa deliciosa, cremosa. Não posso partir os dedos, porque tenho o que preciso deles, tá? O que preciso deles. Só. Vou voltar aqui, ele não vai esquecer de sabor. Isto vou pôr no frigorífico. Bem, a vida de uma mulher é isto. Eu quero acabar o mais rápido possível. Este negócio aqui, para depois poder descansar. Eu tenho que me pôr murchar. Agora, duas batatas. Três batatas, no caso. Agora, vou apanhar estas batatas. Vou apanhar o lixo todo, porque se neste momento o Bruno chega a uma casa, tem uma casa assim, ele diz, o que é que aconteceu nesta casa? Então, não posso-me permitir atar o roque e destruir o quanto o papel tínhamos em casa, tá? Então, vou... Vou... Arrumar isto tudo, acabar de fazer a sopinha. E depois, vou acabar de fazer as minhas coisas. E eu paro aqui com este negócio aqui, que é mais rápido. E assim, já está. Depois vou fazer um pastelão com bacon. Um amuleto, na verdade, com bacon. Com o meu filho. E vou fazer a sopa e o amuleto. Mais nada. Depois não pedeço fazer muito mais. Só. Lavo as minhas quatro. Ai não, me saiu uma aqui para parar de querer. Esqueci desta aqui. E quero rápido, 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 rápido fazer o meu chão. Porque eu hoje trabalhei. E depois, juro-vos que chegou a casa o Xavi, estava muito preocupada que ele não estava a chegar a casa. Quando eu me disse, mãe, roubar uma bicicleta. Depois fui com ele procurar a bicicleta. Procurar o papel da bicicleta. Ir à polícia. E não tive tempo de fazer mais nada, sabe? Isso agora. Cheguei a casa. E é que estou aqui a tentar fazer alguma coisa. Fogo sempre num bocadinho de manteiga. As minhas verduras, aliás, já fiz esta sopinha, já fiz aqui para o canal. Agora vou limpar-se a saborar-se toda. Minha máquina está lavada. Vou abrir rápido e colocar rápido. E agora sim, agora vou limpar isto tudo. E quando eu vier aqui, eu já tenho tudo limpo. Maravilhosamente, tudo bem organizado. Mas agora tem que ser assim, tá? Há dias que é assim mesmo. Só. Ondeio andar até esta hora. Atrás para a frente, sem fazer. Sem... Ainda ter as coisas todas atrasadas. Mas hoje foi uma... Aí um acidente que aconteceu sem nós estarmos à espera. Só. Coloco aqui a minha água e a plantinha. E deixo as minhas verduras. Cozer. Sopa terminada. Quer dizer, agora é só cozer. Vou pôr no sexo, que é para despejar um bocadinho mais rápido. Vou pôr isto aqui em fibrídeo para não se estragar. E agora, limpar aqui o balcão. E vou já limpar o chão. Já é que já venho aqui falar um bocadinho com vocês. Então, até já. Minha sopinha já está quase feita. Falta só mesmo vim para a sala. Fazer o meu amulete. E... Tenho tudo, mas tudo, arrumadinho. Tá? Por isso, agora, despeço-me de vocês. Um biguijinho. Fiquem todos com Deus. Amanhã volto. Mostro-vos mais alguma coisinha. Aquilo que eu ando aqui a fazer. E agora... Vou... Ver o meu programa. Por isso. Até amanhã. Vocês sabem que todos os dias está uma receita no canal das receitas e um blog. Aqui. No canal. Dos blogs. Suiça com Suzana. Por isso, agora sim. Um biguijinho. Boa noite a todos. E até amanhã.